Fala seus oito, tudo beleza? Aqui que está falando é Thiago Franca, estamos começando mais um carro vlog Esse vídeo aqui é especialmente para você que está pensando ou adquiriu um scanner Opcom Que é especificamente para utilizar e conversar com carros da Opel Chevrolet Se você tem um Prisma, um Celta, uma Zafira, qualquer carro da Chevrolet Você vai conseguir se comunicar com ele através desse scanner É lógico que existem diversos outros scanners, você consegue fazer esse serviço também De tentar resolver algum problema, conhecer melhor o carro, peças e funções Através de outros scanners, mas eu estou aqui para falar do Opcom Esse vídeo aqui só está acontecendo graças ao nosso patrocinador Loja do Silva Consegui adquirir esse scanner lá com eles, se você está interessado, acessa aí o link Lojadosilva.com.br, vou deixar na descrição também Que lá eles tem o scanner Opcom para você conversar e entender melhor o que está acontecendo com o seu carro da Chevrolet Eu vou agora pegar a câmera, na verdade eu vou passar a câmera para o computador E mostrar para vocês em uma máquina virtual como vocês instalam essa interface, esse software Para utilizar o scanner Opcom no seu Chevrolet Vem comigo Antes de mais nada eu peço perdão pelo vacilo aí O áudio não ficou tão bacana porque pegou do microfone do notebook e já viu né Muito bem, já estou aqui com a minha máquina virtual Windows 7 aberta no VirtualBox E eu estou aqui com o Vauxcom 120309A Eu sugiro você a procurar sempre por Vauxcom e a versão mais atualizada possível né Porque assim você vai ter mais opções de carros para você fazer o diagnóstico com o dispositivo Opcom Bom, basicamente você precisa ter o software Vauxcom Eu tenho essa versão aqui, não necessariamente a melhor tá Mas a ideia era mostrar para vocês como que você faz a instalação do software para utilizar o scanner no seu carro Então ó, duplo clique aqui em Vauxcom Você vai fazer a instalação normalmente, você vai dar um accept aqui Vai escolher um destino, eu vou deixar esse aqui mesmo E instalar A instalação é relativamente rápida e não tem nenhum segredo tá Basta esperar ela aqui, ela acabar E aí vem a segunda parte da instalação Aqui ó Já está dizendo que ele quer instalar um CDM21000 Que esse aqui é o driver para que você consiga utilizar a porta serial do dispositivo tá Porque não é simplesmente plugar e utilizar Você precisa dos drivers instalados Os drivers FTDI se eu não me engano FTDI CDM Drivers Você dá um Extract Ele vai mostrar aqui Extracting E beleza, os drivers já foram extraídos Então a gente vem aqui ó, clica com o botão direito E rodar como administrador Tá em inglês, mas esse aqui é só detalhe tá Você dá um Yes E aí sim ele abre aqui ó, o driver FTDI E aí ele carrega o software Para você ter certeza que o software está funcional Você precisa testar a interface né Você testar o dispositivo Para isso ele precisa estar conectado Você vem em Settings E aí você dá um Test Interface O Test Interface vai dar o resultado de que está conversando ou não com o carro Aqui no Chevrolet Astra A entrada OBD2 fica aqui E aí você precisa pegar o seu Opcom Vou conectar aqui no carro E ó, tá vendo? Até parece aquelas impressoras antigas Isso aqui é um cabo serial Você conecta aqui E aí você conecta no seu notebook Você acabou de instalar o Voxcon E eu mostrei pra você como é que faz isso Conecta aqui na entrada USB E aí pra isso você precisa especificar Aqui em dispositivos USB Auto M3 Ele vai procurar ó Conversor instalado com sucesso Certo? Você vem em Testar Interface E aqui você consegue ver ó Interface testada com sucesso Aí sim você consegue dar um back E fazer um diagnóstico do carro Eu sugiro você a colocar O ano do carro No meu caso aqui eu tô num Astra 2008-2009 E é o Astra G Aqui você consegue ver identificações do carro Motorização, transmissão, chassi, bode Aqui por exemplo no bode Você consegue ver imobilizador, airbag, instrumentos A temperatura do motor Climatização, travas, antifurto Aqui voltando Indo em Infotainment Você consegue mexer no TID No MID Informações do carro E diversas outras coisas Que você consegue ver Através do scanner Aqui ó Car Identification Ele vai puxar as informações do carro Aí se eu não tá respondendo Então colocou a chave no contato Comunicou E aí ele traz as informações Chassi, modelo, ano Identificador Qual que é o sistema de injeção E outras coisinhas mais também Então basicamente é essa a instalação e teste Do scanner Opcom Utilizando um Voxcom 120309 Bom, como você pode ver Essa foi a instalação do Voxcom Utilizando aí o Opcom O que você precisa fazer? Basta fazer a instalação simples Você precisa instalar os drivers FTDI Para que você consiga utilizar a porta serial Do seu Opcom com o seu computador Você precisa fazer toda essa pré-instalação Para que você de fato consiga fazer essa interface E vale lembrar que existem diversas versões e softwares Do Voxcom e de softwares que fazem a utilização do Opcom Basta você pesquisar bastante Que você vai sempre aprender alguma novidade Hoje eu falei do Opcom Hoje eu falei do Voxcom E mostrei pra vocês como que faz pra instalar E chegar nesse ponto que você consegue Conversar com o carro E utilizar esse scanner tão legal Mais uma vez, né Esse vídeo só aconteceu graças à loja do Silva Que eu tô gravando aí como forma de agradecimento Esse vídeo pra eles E eu espero que você tenha curtido Se ficou alguma dúvida aí Chama eles lá no Instagram Pode me chamar também Que eu vou tentar fazer essa ponte entre vocês e eles Que logo logo você vai conseguir Resolver um possível problema Que você tá passando no seu Chevrolet Antes de fechar o conteúdo Eu gostaria de agradecer muito você por ter assistido aqui Deixa seu like, deixa seu comentário De verdade, deixa aí na nação de comentários O que você achou do conteúdo Que eu vou fazer o possível pra interagir com você Também gostaria de pedir pra você Se inscrever no canal Que eu posto vídeo bacana toda semana Tento fazer que seja bacana O core do canal é Peugeot Mas eu pretendo trazer muito mais vídeos de Astra em breve Então fique esperto Fique antenado Que logo logo vai ter mais conteúdo Pra você que curte Chevrolet Me segue lá também no Instagram Rouba canal francamente Eu quero que você participe do crescimento Dessa rede social tão bacana Eu tô disponibilizando também Minha chave Pix Pra caso você queira ajudar o canal De maneira financeira Thiago Rouba canal francamente Ponto co.br é a chave Pode doar um, dois, dez, cem Quanto que você quiser A gente tá aí aceitando qualquer quantia Que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda E eu vou fazer que você seja reconhecido Em breve eu vou trazer mais novidades Sobre membros de canal Como funcionam esses benefícios Pra quem ajuda o canal Logo logo eu vou trazer mais informações sobre isso Então de mais é isso O Franca vai indo nessa Valeu um abraço E tchau moleque Tchau